Um beijo de louvor E libertar aquele que clamar Amo, amo agora Por este sonho Vem limpar as minhas veste Vem me libertar Amo, amo meu Senhor E como eu estou Pronto para te exaltar E te adorar, Senhor Amo, ame meu Senhor Amo, meu Senhor Amo meu Deus Fortaleza, estou em tua presença Amando o poder do sangue De Jesus, estou em mim Sofri com Deus de todo o coração O sangue de Jesus A nos perder Para salvar e libertar Aquele que clamar Amo, amo agora Amo, ame meu Senhor 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 Amo, ame meu Senhor